É o primeiro jogo da competição, a tentativa do chute de longe ali do Jorge. Fez a parede ali, o Barreira tentou devolver pro Profeta, melhor pro Belgueira. Faz o giro. Passa na frente, domina o fake aí pelo Barreira. De novo, grande bola do Bonilha, dentro da grande área. A chegada é boa, a batida de pé esquerdo pra defesa do goleiro uruguaio. Barreira. Segue na jogada, o camisa 10 colombiano, faz o lançamento lá na direita. Batiurra. Vai passar o Chave, Chave Rios. Batiurra, toca pra trás. Começa de novo aqui, mais perto do círculo central. Barreira. Achou o espaço, bateurra, tocou, fez a tabela com o Caicedo, de pé esquerdo, defesa do Martim Almeida. E ainda ganhou quase todas as descidas aqui que ele veio defender, né? Exatamente. Quase toda a jogada de mano a mano, ele desarmou sempre aqui, quando teve que defender. Ele aparecendo de novo, o Hernandes. Jorga, ficou na frente, tentou o passe pro Barreira. Acabou saindo forte demais o passe pro Camisa 10. Mercado por 3, achou espaço ali, fez a bola chegar, o toque da grande área, Montanho. Faz o passe, cai cedo! Aí o Barreira, que é isso? Que cruzamento é esse de letra o cruzamento do Barreira. E por muito pouco... Barreira, tá valendo. Elgueira passou bem entre dois, Elgueira tirou mais um da jogada. Vem pra cima do desvio do Barone. E tirou o futebol no meio pro Barreira. Já olha pro gol e tem um chute rasteiro. Fácil ali pra defesa do Martim Almeida. É o primeiro jogo da competição. A tentativa do chute de longe ali do Jordan.